Transferida para terça-feira por conta do feriado do dia do trabalho, em 1º de maio, a sessão ocorreu de maneira tranquila, com os vereadores utilizando seus tempos de fala na tribuna para apresentar as solicitações, demandas da população e dos bairros e seus posicionamentos sobre vários assuntos. A vereadora Sueli Friose pediu que a Prefeitura, por meio da Secretaria da Educação, resolva com rapidez a situação dos professores temporários, que estão em término de contrato e que ainda não foram substituídos pelos profissionais que foram aprovados em concurso. A gente sabe quem passou em concurso, tem uma série de fases para ser contratado, exames, admissionais, etc. Então, prorrogue o contrato daqueles que foram admitidos. O próximo a discursar foi Merré de Meidão. O decano da Casa de Lei, com 11 mandatos consecutivos, pediu rapidez da Secretaria Municipal responsável em efetuar a limpeza pública, especialmente em praças como a do bairro Vila Aureliano. O pessoal que mora em volta da praça, eles estão limpando a praça, varrendo todo dia. Estão juntando o lixo na calçada e na praça e ligando para a ouvidoria da Prefeitura, indo na Prefeitura para ser retirado esse entulho. E ninguém vai tirar esse entulho. Por sua vez, o vereador professor Djalma Nogueira parabenizou os organizadores do Festival de Capoeira, realizado em Botuporanga no final de semana. Mais de 90 crianças atendidas pelo projeto da Prefeitura. Estivemos ali com o prefeito, Eliette também estava lá acompanhando, bastante pessoas prestigiando o evento. E quero parabenizar o Rosado, a Lena, que estão à frente desse trabalho. Em sua fala, o vereador Newton Santiago pediu o reajuste salarial para os agentes de fiscalização de posturas da Prefeitura. Segundo ele, o salário é baixo e a responsabilidade sobre o cargo é muito grande. A maioria hoje, mais de 70% hoje é da administração pública, como serviços gerais, visitador sanitário, fiscais de postura, tem que ter um olhar especial dessa administração. E eu acredito que o prefeito Jorge Siba vai estar atento a isso. Já o vereador, Jurandir Benedito da Silva, o Jura, destacou o aniversário do município vizinho de Valentim Gentil, que completa 80 anos de história nesta quarta-feira. É uma cidade que está aqui, na cidade de Botuporanga, que tem contribuído imensamente para o progresso regional. Então, na pessoa do Adilso Segura, prefeito municipal de Silvice Manezin, também do Marcelo Livramento e os demais vereadores e vereadoras daquela cidade, dá os parabéns pela data festiva.